Música Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Nós somos o Elo da Corrente, Pinsan, PG, Caio É curtir o verão Vem Magalenha Rojão, traz a lenha A calefação surgiu em 2012, do meu encontro com o Pita O Pita já trabalhava com festa ali dentro da Budu Hop E quando a gente se conheceu, eu também gostava muito de música brasileira Ele já tinha feito uma edição, só que era só calefação, a festa E daí por eu também gostar de música brasileira E a gente tá envolvido, vamos fazer essa festa E virou calefação tropicals Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão A humanidade Vem Magalenha Rojão E outras festas do Nordeste Enfim, todas as referências que a gente gosta Em relação à música brasileira A gente mistura na festa junto com a nossa vivência aqui em São Paulo Como tá na rua, concreto, improvisação Então a calefação é essa mistura toda de coisas que a gente tem De referência que a gente gosta da música brasileira Misturado com um visual aqui em São Paulo O DJ PG é a nossa linha direta com a calefação Ele é DJ da calefação já faz um tempo Junto com o Pita E fizeram o convite pra gente, pra nós emo-on participar E tamo aí de novo com a calefação A gente já colou, eu já colei em várias festas Sempre curti colar nas festas O mini-musica brasileira e os sites da calefação Sempre foram lotados, né? De repletos de música brasileira E de outros gêneros A ligação vem de antes dos convites De participar Pra fazer o show Então sobre a parceria com o Elo da Corrente O Pita, que vai tocar hoje é o DJ fundador Daí tem o PG, que é o DJ residente E ele também é da banda Elo da Corrente E daí como a gente sempre... Ele tá sempre tocando em todas as festas A gente gosta muito do show da Elo A gente fala, meu, vamos fazer mais show junto, né? Então a ideia é essa Os planos pra 2019 É a gente continuar fazendo a festa E a gente tá procurando lugares novos Mas a ideia é a gente continuar produzindo a festa Assim como ela já tá há oito anos na estrada, né? Então é... Seguimos nossos planos O disco novo Dois, se Deus quiser Se der tempo Estamos trabalhando em músicas novas A gente acabou de lançar um disco No final do ano passado Saiu em novembro Chama Rosa de Jericó E a gente tá trampando ele Fazendo alguns shows Logo mais vai ter um show de lançamento E esse ano a gente planeja lançar mais Alguns trabalhos aí Eu gosto muito daqui Eu já conhecia de antigos eventos Que teve já muitos anos atrás Com a Buguhob Vim outras vezes aqui Eu acho um espaço super... Enfim, tem que usar mesmo Usar mais... Ser mais divulgado, né? Eu, pelo menos, a calefação A gente tá super feliz de estar fazendo evento aqui De poder fazer evento na rua, gratuito, né? Era isso da parceria também Que é uma super oportunidade De a gente tá aqui juntando tudo isso Na música brasileira Aqui no CCJ De graça, né? Então... A impressão é essa A gente... Eu, pelo menos, sou muito grata Por estar aqui fazendo esse evento no CCJ Ei, 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 ei O que é isso?